Olá, sejam bem-vindos. O Mundo da Marina de hoje vai falar sobre mangás. Mas antes tenho que pedir desculpa pela minha voz. A gripe e a sinusite ainda não me largaram, então eu tô com essa voz anasalada ainda, infelizmente. Mas enfim, vamos seguir em frente. Antes de começar também eu tenho mais um recado. Na semana passada eu tinha comentado que iria fazer todas as segundas dias de falar sobre mangás aqui no canal. Porém eu parei para pensar e percebi que eu não poderia me comprometer com postar toda segunda-feira, porque nem sempre toda segunda vai ter mangás para comentar aqui. Então por isso eu decidi que eu não vou mais colocar dias fixos para falar sobre o assunto. O tema vai ser livre durante a semana, porque eu dependo da data de lançamento das editoras e da distribuidora para chegar na minha banca. Então não é viável eu me comprometer com vocês comentar toda segunda-feira sobre este assunto, certo? Então por isso os dias vão ser livres. Então pode ser qualquer dia da semana eu venho aqui para falar sobre mangá, mas pretendo fazer no máximo, tentar me esforçar no máximo para eu conseguir postar vídeo toda semana sobre mangá para vocês, tá bom? Recado dado, vamos ao que interessa. Hoje eu vou falar sobre o lançamento da editora New Pop. Estou falando de Fallen Moon. É escrito e desenhado por Hazumi. É um volume único. Tem censura 18 anos. Tá custando 16 reais. E este mangá aqui é dividido em sete histórias com o gênero de Shonen A. Shonen A, pra quem não sabe, é o romance entre homens, mas são romances leves e muitas vezes são simplesmente insinuações. Então ele não tem nada pesado, porém a censura é de 18 anos, lembrando sempre. Esse mangá é sobre o anjo que se apaixona por um humano, um demônio que deseja um anjo, aquele que comete o pecado da imortalidade, são expulsos do paraíso e tornam-se anjos caídos. Um pobre pintor termina o retrato de uma mulher, mesmo sem uma modelo, e relembra o seu passado esquecido. Um rapaz é discriminado pela sociedade, pois possui um olho capaz de ver demônios. Será que um dia essas almas mergulhadas em tristezas profundas terão dias de paz? Eu gostei do mangá, porém gostaria que ele fosse mais bem desenvolvido. Dessas sete histórias, somente três me conquistaram, sendo que a última delas eu realmente não sei aonde se encaixa no gênero de Shonen A. Mas o traço da autora é muito bonito, os personagens foram muito bem desenvolvidos, somente o roteiro realmente, que é um pouquinho falho, mas a gente releva, as histórias são legais. Eu acho que vale a pena dar uma chance para o mangá, até mesmo para que a editora possa trazer outros títulos com mais peso para o Brasil, aquela que sonha em ter de um Dior Romantic no Brasil, quem curte aí também dá um curtir aí embaixo, tá? Para terminar esse vídeo, eu vou comentar sobre as três histórias que eu mais gostei desse mangá. Começando pela que dá o título ao mangá, Fallen Moon, um oase chamado Éden, na terra conhecida como Desert Eterno, Lucas é resgatado por Seraphis e levado à sua mansão. Lá, ele é cuidado por Lihel, até que se recupera. Lucas acredita que Seraphis é um anjo, e por algum motivo misterioso, ele acredita que não pode permanecer naquela mansão. A segunda história é o Jardim de Espinhos. No reino de Levens, existe uma torre. Nessa torre, pessoas acreditam que vive um demônio. Seu nome é Navia. Ele era considerado o mago e fazia previsões para o rei deste reino. Porém, depois de uns acontecimentos, ele foi aprisionado e está lá há 18 anos. O novo rei, Uricus, decide então tirá-lo desta torre para que ele faça novamente seu trabalho de previsões. A terceira história, então, é o Gato Mágico de Hells Hill. A mansão do Visconde Kuroi é conhecida como Hells Hills. Ela é conhecida assim porque seu dono usa de magia para invocar criaturas misteriosas. Até que um dia, um gato de Kina aparece sem ser convidado. Kuroi e sua empregada Yuzu vão ajudar o gato de Kina a encontrar aquele que ele procura. E essas foram as minhas histórias favoritas de Foley Moon. Se você já leu, comenta aqui embaixo para mim qual foi a sua história favorita. Se você gostou deste vídeo, dá o seu curtir e compartilhe este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder os próximos vídeos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, eu vou deixar linkados aqui na tela e na descrição do vídeo. Me siga também nas minhas redes sociais, todos os links vão estar na descrição do vídeo para vocês me seguirem lá. Me siga no Facebook, principalmente, para poder me comunicar com vocês de forma melhor. Se acontecer qualquer imprevisto, qualquer coisa, eu comento lá no Facebook e a gente conversa por lá, tá bom? Então, por hoje é isso. A gente se vê muito em breve. Então, bye bye.